Terceira música da categoria Raiz Sonhos de Liberdade O compositor da Letra e Música é o Nino Dandrade e os intérpretes Nino Dandrade e AGP de São Paulo Estão subindo aí Nino nasceu na região de Presidente Prudente desde muito pequeno, muito novinho, já teve contato com a música O pai dele tinha um estabelecimento comercial e ele ficava vendo o povo tocar e cantar Daí aqueles menininhos espertos que ficam perguntando Tio, o que é isso, o que é aquilo Ele começou a tocar ouvindo e aprendendo através só da curiosidade De 92 a 95, o Nino que estudou baixo durante muito tempo passou esses anos viajando com várias bandas e se apresentando O AGP nasceu próximo do Vale de Jequitinhonha Estou certa? Estou certinha? É, isso aí mesmo Há dois anos eles se uniram para fazer a banda e gravar um som meio despretensioso num estúdio Nem se deram conta de quando alguém da produção ligou e falou Olha, vocês estão classificados para o Viola Opa! E hoje estão aqui Tá vendo? De uma brincadeira De uma curiosidade de um menino Chegar até o Viola Vamos embora então Sonhos de liberdade Quando a saudade bate forte no meu peito Eu não tenho outro jeito pra afastar a solidão Pego a Viola Pego a Viola Que apaga o meu branco Que conforta o dia em dia O que passou não volta mais Nos meus tempos de rapaz Eu fui feliz e não sabia Pego a Viola Pego a Viola A memória ainda é boa A memória ainda é boa No acordo e a voz entoa Novamente a canção Canção que fala do passado Da minha terra querida O sonho de liberdade O calor da mocidade A melhor fase da vida Canção que apaga O meu branco Que conforta o dia em dia O que passou não volta mais Dos meus tempos de rapaz Eu fui feliz e não sabia Canção que fala do passado Da minha terra querida O sonho de liberdade O calor da mocidade A melhor fase da vida Canção que fala do passado Canção que apaga O meu branco Que conforta o dia em dia O que passou não volta mais Dos meus tempos de rapaz Eu fui feliz e não sabia O que passou não volta mais Eu fui feliz e não sabia Eu fui feliz e não sabia Eu fui feliz e não sabia Obrigado Nino Dandrade AGP de São Paulo Sonhos de liberdade Eu fui feliz e não sabia 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 Eu fui feliz e não sabia